No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora sobre o retorno de um ídolo do Grêmio para a próxima temporada que o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra, falou sobre. Mas antes de começar esse vídeo, gurizada, peço encarecidamente que cada um de vocês baixe agora o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol. Então, gurizada, presta atenção, se vocês tiverem o OneFootball no seu celular, vocês vão ficar ligados em tempo real nas notícias, nas tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo e ainda conseguem assistir aos jogos da Bundesliga ao vivo, de graça e assistir aos melhores momentos de qualquer jogo do Brasileirão. Cara, de graça, clica no link que está no comentário fixado ou no link da descrição ou então coloca o celular, né, a câmera, o celular aqui, ó, nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Seja Android ou seja iPhone, vocês vão conseguir baixar o OneFootball de graça só agora, beleza? Clica aí ou coloca o QR Code na tela que vocês vão baixar. Gurizada, vamos falar então agora sobre Michael. Isso mesmo, o ex-jogador Michael reforçou aí uma característica que ficou marcada no Imortal nos últimos anos, que foi aquela cadência, né, no meio de campo, o nosso ídolo, o nosso capita, que demonstrou que são poucos os jogadores que têm esse talento, essa liderança que o Michael teve no time do Grêmio. Porém, ele saiu em 2021, rescindindo seu contrato com o Grêmio, deixou o clube após cinco anos jogando aqui em Porto Alegre e foi um dos protagonistas aí nas conquistas da Copa do Brasil, da Libertadores, sob o comando de Renato Portaluppi. Porém, ele não teve uma despedida de fato, né? Houve algumas divergências aí dentro do Grêmio quando ele acabou saindo e acabou saindo de uma forma até um pouco triste, né, lamentável. E foi perguntado lá na Rádio Pachola para o Alberto Guerra sobre uma volta do Michael para o time do Grêmio, inclusive, para fazer uma despedida de fato, né? E o Guerra falou, Óbvio, por mim já está certo e acho que pelo Michael também. Minha relação com ele era muito boa, disse aí Alberto Guerra. E o Michael revelou também, recentemente, que o convite foi feito pela direção do Grêmio. Ele falou no último mês, numa entrevista, que houve, sim, um convite recebido pela direção do Grêmio para trabalhar com as categorias de base quando ainda era jogador da equipe. O Camisa 8 aí encerrou a carreira em 2022 após breve passagem pelo CRB de Alagoas. Sua passagem pelo Tricolor ficou muito marcada aí pelo título de 2016, quando o clube pôs fim aí no jejum. Porém, gurizada, Michael poderia retornar para o Grêmio para trabalhar em alguma área, coordenação, até da categoria de base e ter a sua despedida oficial, né? Ter uma partida aí especial para fazer a sua despedida. O que vocês acham sobre isso? O Michael merece, merece esse reconhecimento, merece voltar ao Grêmio para ter um trabalho e para ter um trabalho, né, vinculado ao Grêmio, já que ele se diz hoje muito gremista, ele se... Não só se diz, né? Ele mostra, né, todo o amor que ele tem pelo Grêmio e também seria interessante para nós, torcedores, termos uma gratidão com o Michael e ver ele jogar por uma última vez e assim ter essa despedida do Michael com o torcedor Tricolor. O que vocês acham sobre isso, gurizada? Comenta aqui embaixo, deixa o likezão e não te esquece, manos, baixe agora o OneFootball, tá? Já falei e falo de novo, hein? OneFootball. Link aqui, ó, na descrição e no comentário fixado. Tamo junto. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Fui!